Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agro em Foco, com Bené Romano. Olá, amigos do Agro em Foco. Há cerca de um ano atrás, noticiamos aqui em nosso programa protestos de produtores holandeses contra algumas medidas políticas ambientalistas impostas por aquele governo. Naquele momento, a ministra da Natureza e Nitrogênio decidiu reduzir até 2030 em 12% a poluição baseada na produção de dejetos de animais, principalmente suínos, que é uma importante atividade na Holanda. Passado um ano, o governo holandês continua firme no propósito de reduzir as emissões de nitrogênio no país. E, para isso, poderá fechar algumas fazendas que não estejam cumprindo as metas ambientais propostas. Os pecuaristas holandeses terão até 2028 para aderirem ao programa do governo, que pretende estatizar fazendas para atingir as metas climáticas. E a ideia é que pequenos e médios produtores de gado de corte de leite, suínos e aves se voluntariem para ter suas propriedades fechadas. Segundo o governo holandês, serão oferecidas compensações financeiras aos agricultores que optarem por encerrar suas atividades ou reduzir o número de animais. A decisão gerou protestos de vários setores do agronegócio, que alegam que o fechamento de fazendas vai prejudicar a economia e a segurança alimentar. Algumas negociações políticas ainda deverão acontecer para que esse programa seja realmente colocado em prática. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de novos tempos, em que a pressão ambiental fica cada vez mais evidente e, nesse caso, radical. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.